Chloe Bourgeois, uma personagem que eu acho muito injustiçada. Bem-vindo, seres da minha cabeça, e hoje nós iremos falar sobre isso. Pra quem assiste Miraculous que nem eu, deve ficar indignado que a Chloe muda de temporada pra temporada, porque assim, a personagem uma hora tá do mal, outra hora ela tá virando boazinha, só que daí de repente ela vira do mal de novo. Pelo amor de Deus, isso não tem explicação na série. Eles jogam no lixo todo o desenvolvimento de personagem dela. Toda temporada eles fazem isso com ela praticamente. Eu já falei no vídeo da Layla que a Layla é uma personagem muito top, e que ela é uma vilã que não merece uma redenção, porque eu acho que não caberia na personagem. Eu não vejo a Layla ficando do bem assim, só se for por interesse próprio dela. Agora a Chloe, a Chloe sim, é uma personagem que precisa de uma redenção, e tá demorando demais pra acontecer, tipo, tá demorando muito. E eu vi gente falando que Miraculous pode ter 12 temporadas. Pelas, pelo amor de Deus, se esse desenho ter 12 temporadas, eu não sei o que eu faço, porque eu gosto muito, eu sei que eu vou acompanhar. Só que assim, 12 temporadas vai estragar o desenho, porque não tem mais o que mostrar. Eles vão usar um Rock Moth até o final das 12 temporadas, vai ser isso. Vilão, herói, vilão, herói. Ah, apareceu um novo vilão. Ah, meu Deus do céu, insuportável. Já falei isso em outro vídeo. A redenção da Chloe já devia estar pronta, sabe? Porque não tem necessidade mais da Chloe. Já temos vilões maiores que ela. Então pra quê teremos a Chloe? Pra ela se juntar com a Layla e fazer um plano mirabolante? Não precisava. Já mostrou a mãe da Kagami lá que é uma vilã? Então não tem necessidade da Chloe mais. Ela podia ter a sua redenção. A Chloe é uma personagem que eu gosto muito, e eu sou totalmente time Queen Bee. A Queen Bee é a minha bebezinha. Eu gosto muito da Vespera e da Zoe, mas eu acho que o lugar do Miraculous da Abelha é da Chloe. Não tem como mudar isso, já que é a Chloe. Maravilhosa, eu gosto da Chloe. Quando a Ladybug deu aquela desculpa que a Queen Bee não podia ser mais a Queen Bee, por causa que o Rock Moth já sabia a identidade secreta dela, me deu uma raiva por causa da hipocrisia da Ladybug, porque depois ela entregou... O Rock Moth descobriu a identidade de todo mundo que ela tinha dado o Miraculous. Mas ela continuou entregando. Ui, eu fiquei com tanto ódio, ui, tanto ódio. E assim, gente, o passado da Chloe já foi basicamente todo revelado pra gente. Não tem mais o que falar sobre essa personagem. Ela já tá prontinha, só falta eles terminarem ela, literalmente. Eu não sei o que vão fazer com ela até a 12ª temporada. Sério, só deixam a Chloe do mal porque eles querem fazer dinheiro com a Zoe. Porque eles começaram a vender boneca da Zoe de Vesperia, e não faz sentido. Temos a Purple Tigress, temos a Multimouse, temos a Piguela. Podiam vender bonecas dela, mas não, eles querem vender a Vesperia. Não tem motivo, eles querem fazer dinheiro, é o único motivo. Ah, também tem um motivo pra ela se aliar com a Layla. Como se a Layla precisasse se aliar com alguém. E ela já é aliada do Gabriel e do Rock Moth. Tem necessidade dela fazer um pacto com a Chloe? Não tem, não tem. Eu tô esperando muito que nessa 5ª temporada o Rock Moth vai fazer alguma coisa tipo Ah, eu vou te dar o Miraculous da Abelha pra você usar. E daí ela acaba se arrependendo e entregando pra Ladybug. Porém, eu acho que vai ser muito arriscado pra personagem, já que o Rock Moth vai saber a identidade secreta dela, pode ir atrás e tudo mais, né? Ah, gente, mas é isso. Enquanto a Chloe não ganha sua redenção, nós continuamos assistindo e ficando com raiva da personagem às vezes, por mais que eu goste muito dela. E é isso. Adios, bye bye. Até o próximo vídeo, não se esqueçam dos negócios de se inscrever, dar like e tudo mais, esses negócios de YouTube. Amo vocês, até o próximo. Adios.